Brico de diamante Cabeças na minha estante Camisa branca apertada Corpo jogado na sala Um double cup com codem Fumando pack na mustang Quer viver só liga pra minha game A carne é forte e eu não sinto mais pain Brico de diamante Cabeças na minha estante Camisa branca apertada Corpo jogado na sala Um double cup com codem Fumando pack na mustang Quer viver só liga pra minha game A carne é forte e eu não sinto mais pain Isso é muito pra mim e já deu Nessa vida é só eu por eu Por isso que faço pelos meus Quero ver como um coprimoveu Com o sentimento envolvido Isso é com um tiro no ouvido Puxa na bala canto o ouvido O choro de uma mãe Aonde essa vida vai poder chegar Até onde as pessoas vão querer lutar Eu sou jovem e ainda quero cantar Guardo na mochila o que os olhos não veem, mas o coração sente Brasil é uma terra de povo seleno, basta Deus na mente Eu boto essa vivência, pouca coisa morre a concorrência Fui agitado, mas não fui bebido, isso pode te levar a falência Fui agitado